Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Gaminil de Dias vem realizando uma série de reuniões para tratar da segurança das eleições em 2024. Participam desses encontros representantes das forças de segurança que atuam no Estado, como as polícias civil, militar, federal, rodoviária federal e exército. Além de juízes e promotores e representantes do Ministério Público Eleitoral. Uma nova reunião acontece hoje em Campina Grande, depois será a vez de Guarabira e Patos.